E aí, Game Maniacos do Youtube, aqui quem fala é Matarazumitsu, galera, trazendo aqui pro canalzinho Sniper Elite 3 Esse vai ser o primeiro jogo da franquia que eu irei jogar, galera, então eu não sei nada sobre o jogo Mas vou descobrir aqui, junto com vocês, nessa nova série aqui no canal E como vocês podem ver, tá escrito África, eu não sei se vai se passar o jogo inteiro na África É, eu sei que trata-se dessas guerras antigas aí, né, cara Então vamos lá, como vocês podem ver, o jogo está com legendas em PTBR, o menu também Então pressione X, lembrando a todos que vocês estarem jogando aqui no PlayStation 4 Então bora que bora É, e só pra avisar a galera também, que eu joguei só um pouquinho, só pra mim ver como é que eram os botões Porque senão fica muito foda, né Vamos ver aqui, ó, aqui vocês tem a parte de equipamento Pra vocês selecionarem o seu equipamento e editar ele se você quiser, ó Você aperta o triângulo, você edita Só que eu acho que por enquanto não tem essas outras armas liberadas ainda, ó, tá vendo Mas então aqui é a parte pra você editar as armas, ó, tá vendo Tem a Thompson Só as armas da antiga, filho Das antiga guerra Essa aqui é a nossa querida arma com silenciador Parece até aquela arma do Metal Gear, né, cara, de seringa Que deixava os caras dormindo Olha o tamanho das granadas, filho Olha como é que eram as granadas antigamente, filho Parece uma tocha Aqui tá o nosso querido curativo simples Nós temos dois curativos simples, né E dois kit médicos grandes, né Então aqui é a parte da... Pra vocês editar o equipamento, tá ok, galera Aqui embaixo, ó, vamos aqui nas opções Aí a gente tem aqui a parte das legendas Deixei tudo sim, né Tá ok A parte de exibição é aquela parte pra você regular a tela do seu monitor, né A margem, né Caramba, aumenta um pouquinho o brilho aí Tá vendo, tá tudo massa, tudo certinho Aí Aqui é a parte do áudio Deixei tudo mais ou menos na metade, galera Pra ver se não estoura o áudio, né Pra não ter perigo de estourar o áudio Aqui é a parte dos controles Tá ok Então, bora lá Vamos começar uma nova série aqui no canal Sniper Elite 3 Então, parte o gravatina de hoje Bora que bora, galera Modo campanha Vamos começar um jogo novo É, tenho certeza sim Atirador, que eu acredito que seja o modo normal Vamos lá para a Caticin Vamos lá para a Caticin Vamos lá para a Caticin A CIDADE NO BRASIL Most of them won't make it out of here alive Rommel was kicked out during Operation Crusader But Axis forces are once again sweeping across the western desert The Ghazala Gallop began with the Allied retreat And Rommel is at the city's throat There's no time for tactics 35,000 of us have one order Hold to Brook So it's there, Cerco de Tobruk I believe this will be the first mission Here you see a load, right? Like a jib, cool this one How to call the attention of a enemy's patrol Atire and move position Aham O fogo amigo fica ativo nas dificuldades Sniper Elite É autêntico Caraca, nas dificuldades mais difíceis Então tem fogo amigo, hein? Deve ser complicado, cara Tocando uma sirene aí Se pá, a hora do recreio Sniper! Sniper! Sniper está em casa! Oh, preciso do Sniper Falou com o cara certo, cara Que atirador de Elite Os caras não estão ligados Então, bora que bora, galera Vamos lá Tem que ir lá para o muro, né? Então, vamos lá Tem nada para pegar aqui? Não Eita, tem que ir lá para a muralha, galera Pessoa, usa L2 Mantendo o sonoro para olhar pela luneta do seu riso Então, ele tem que atingir aqueles caras lá, galera Primeiro já está lá Quero dar um headshot ali Vamos ver se dá para dar Esse bullet time é muito louco, velho Olha isso Nossa São dois, cara Cadê o outro? Foi na cabeça? Acho que não, hein? No coração, se pá Nossa, velho Tiro no pulmão, velho É, a gente está pegando as manhas, né, galera Porque aqui as Snipers são bem reais mesmo Ela tem até aquela caída e tudo mais Então, você tem que mirar um pouco acima, né? Vamos dizer assim Mover para... Ah, temos que mover para aquele local Beleza Opa, acho que aquele local não é um bom local, não, hein? Um cara ali já se foi Nossa senhora, velho Eita, os kamikazas japonês estão aqui, não é possível Pô, e agora? O que eu faço aqui? Acabou, cara? Mano, está perigoso andar aqui, rapaziada Toma cuidado aí O cara mandou vir para cá Opa, tem um cara ali em cima, ó Está vendo, galera? É ele que a gente vai ter que pegar Ah, errei Acontece? Quero atirar na cabeça, velho Não vai ser na cabeça, cara Sacanagem Ou vai Nossa Nossa Muito louco, velho É, mate o observador restante Beleza Vamos falar onde ele está, cara O cara está aqui, velho Não, tem que mover para cá, ó Nossa, o tiro está correndo surto lá, cara Que caminhão ali está foda, hein? É, destrua os veículos atirando nos pontos fracos Marque veículos para destacá-los Alguns pontos fracos podem exigir Múltiplos disparos Ah, então a gente tem que atirar no tanque, ó De gasolina e ter um motor também Beleza, cara Atenção no R3 para usar o binóculo Ah, então está ali, ó O ponto fraco, hein, galera Quero ver se eu vou aceitar, né? Oh, de primeira sim, cara Tirador de Elite, aí Nossa, isso é muito louco, cara A viagem da bala, hein, pessoal E ele meio que mistura com aquele fator do raio-x Do Mortal Kombat, né, velho Quando pega bem no cérebro dos caras, vocês viram É, esse Bullet Time aí Estou curtindo o jogo já, hein Só pelo Bullet Time É, cara, fodeu, fodeu Vamos aí Vamos aí que os caras não estão pouca zoeira, não, velho Nossa, tomou uma granada bem perto da gente, ó Morteiro, né Ficamos até meio surdo Encontre uma rota através do Passo da Montanha Você está ferido Os alemães estão usando o Nebel Vorparks Tá, tem que usar o Kit Magic, galera Tem que saber algo sobre eles Aí você segura o L1, ó Aí abre a roda de itens, galera É bem estilo Watch Dogs, era assim também, ó Aí dá pra gente usar o Curativo aqui, ó Aí já usamos um Mais um, recarrega tudo Agora acabou também, né Vamos escalar aqui A gente tem que ser O objetivo principal é sempre aquela estrela lá, galera Então, bora que bora Ah, pra recarregar o Paint ao quadrado, né Estilo os Call of Duty da vida aí Ó, aquela parte vermelha ali Que vocês estão vendo ali embaixo, galera Quando fica vermelha Os batimentos cardíacos, entendeu E a esquerda ali tem o radarzinho do mapa E mais a esquerda tem o Life Que é a... que está em amarelo Já deixa aqui pra silenciar A silenciosa aqui, já Pra cá a gente tem que ir, né É Passo da Montanha Eles não vão ouvir me aproximar Se eu caio Se eu caio Já era Falou O quadrado vasculha o inimigo, ó O outro lado está brisando, né Ele nem vai ver o que atingiu ele, ó Ah, então tem tipo um mini challenge aqui, ó Se você eliminar oito na faca Você deve ganhar algum atingimento, não sei Algum troféuzinho Mas bora lá que o bagulho é aqui em cima, hein Essa é a boa hora de usar o velho rodado Ah, então ele está mandando usar essa arma com o silenciador, galera Pra matar os caras na surdina, né E aí, galera Está o esquema assim, tipo Quando o soldado está te vendo Ou está suspeitando, ó Tá vendo, ó Vai ficar tipo essa roda amarela em cima da cabeça do soldado Do inimigo E quando tiver meia barra vai ser identificando você Quando tiver com a barra cheia vai ser suspeito Amarelo, né Quando tiver vermelho ele vai ficar te procurando E quando tiver ali o vermelho cheio É atacando Beleza, bacana Ih, aquele ali não vai nem ver da onde veio o tiro Eu vou pegar ele na faca, se bobear Já era Da hora que os caras lá são meio cegos, né Quando ele estourar aquele canhão eu vou pra cima Já era Isso aí, rapaziada Continua trabalhando aí, seus trouxas Os caras nem me viam, velho Para quieto aí Já era Boa, Mataraz, mandou bem Deixa eu vasculhar o corpo dos caras Isso aí Eu acho que eu tenho que destruir aqui o canhão, galera É, posiciono de amiz com R1 Ou use R1 para manter pressionado para arremessar Atire ou... Nossa, o bagulho vai muito rápido, cara R1 Ah, eu tenho que selecionar primeiro Eu acho que eu tenho que destruir esse canhão aqui, né Agora vaza Nossa, tem cara ali em cima, velho Ué, aquela bagaça não explode, não? Tá bom então, né Deixa eu ver aqui o objetivo de novo, cara É... Destrua os Nubbelfers ou elimine a equipe 1 de 4 Ah, você pode destruir o canhão ou eliminar a equipe, cara Deixa eu ver se isso aqui já foi desmarcado, cara Ó, esse aqui que a gente tava já foi desmarcado Tá vendo aqui no mapa, ó Tem mais 3 ainda, cara Eu posso destruir o canhão Ou eliminar só os caras que tá perto, galera Aí, já tem um cara aqui, velho Hum, tem 2 ainda, hein Deixa eu marcar ele no mapa aqui já Ah, se eu uso o binóculo, daí deixa ele marcado, ó No mapa Será que tem como eu pegar esse cara aqui sem o outro cara lá ver, velho Esse pá tem, hein Vou tentar, vai, vai Na faca, na faca, na faca Boa, matarás É assim que se faz, meu brother Tem outro aqui dentro, ó Vamos tentar pegar ele também, ó Nossa, tem outro cara lá na frente também, ó Esse aqui já era Perdeu, brother Uh, 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 uh Quebramos o pescoço dele igual Que era o pescoço de galinha Ó, tem um cara quase vendo a gente, caraca Deixa eu ficar ligeiro aqui Tem mais um cara lá na frente, então, né Então vamos tentar pegar aquele cara lá Tá vendo aqui pelo mapa, galera? Tem um cara aqui, ó Bem aqui perto Nossa, tem dois ainda, hein Pô, aí vocês me quebram a perna, hein, jogo Esse cara tá lá dentro da barraca ou não tem sominha? Deixa eu ver Pô, acho que o cara tá dentro da barraca, cara É, tem um cara bem aqui perto mesmo Tá dentro da barraca, velho Tem um dentro da barraca e tem um fora, cara Tem que pegar esse que tá dentro aqui primeiro Ah, o outro tá voltando Que droga Bela hora pro outro voltar Acho que não vai me ver, né Acho que não Falou, amigo Ó, mais dois e já ganhou Alguma coisa, hein Nossa, hoje o cara morreu, velho Ficou pregado na mesa Cadê esse outro cara, velho? Tem um cara quase me vendo aqui Cadê ele? Olha ele aqui O cara quase me viu, velho Aí tem outro cara lá dentro, velho Da caverninha Tentar pegar ele na faca Não sei se eu vou conseguir, né Vamos sorrateiro, matar aso Não vira não, trouxão Não vira não Posso pedir parar, hein, senhor Ele não vai parar, cara O cara tá me enganando aqui, velho Ele foi pra lá Ele vai voltar, quer ver? Se ele voltar, eu tô lascado Vou jogar uma pedra ali, quer ver? Vamos ver se funciona Já ficou atento, já Falta que tem uns caras aqui dentro Pode me ver Vai tomar, vai tomar Sai daí, sai daí, sai daí Agora Sai daí que os caras vão vir cego Que droga, que droga Que droga, matar aso Agora lascou, velho Tomara que os caras não vêm ali, velho Cadê a dinamite, cara? Dinamite não, essa aqui, ó Granada M24 Granada alemão com raio de explosão pequeno Ah, mas já serve Os caras não me viram, é sério? Deixa eu ver se tem mais gente pra lá, galera Aquele ali a gente já marcou Acho que agora tá de boa, hein Vamos voltar ao nosso objetivo A gente tem que destruir o canhão Ou eliminar os inimigos que estão próximos do canhão, galera Tá ok? Ok Tem gente pra cá, velho Deixa eu ver Os caras estão lá pra cima, velho Eu sei que tem uns caras aqui pra baixo Aqui, ó A ver se eu consigo marcar eles Ó, tem um ali Vou dizer, esse daqui Vou ter que pegar Ó, tem outro cacita Cara, vai ser foda isso aqui Vou jogar uma dinamite lá dentro, cara Falou, irmãos Já era, já era Morte dupla Pode me esconder Deixa eu me esconder Porque os caras estão ligeiros, já Fantasma, ó Mas o cara tá lá ligeiro Fica aí, trouxão Que agora você vai ser o próximo O cara vai ficar ali mesmo Será que rola pegar ele na snipe? Vamos ver Apesar que se eu der um tiro daqui Acho que a galera vai me ver Oh, delícia, ó Nossa Nossa, velho Foi na cabeça? Caraca Tá bom então, né? Deixa eu sair daqui Que agora a galera vai vir em geral Caraca, foda da tia de snipe Que alerta todo mundo, cara Que sacanagem Tudo limpo Tudo limpo Ué, não tinha um cara que tem dentro dessa barraca? Mas é que ele foi dar um rolê Ou eu matei ele já Eu tô pisando O cara tá ali, velho Vou marcar geral aqui, velho Nossa, que vai ser foda, hein? Será que eu uso a tática da dinamite? De novo Eu só tenho mais uma dinamite, né? Mais uma granada Os caras tá brisando ali, ó Ah não Eles vão esquecer já que eu tô aqui, ó Isso Volta a trabalhar, rapaz Esquece que eu tô aqui Aí eu fui conversar com o comandante dele Tipo, eu acho que tem alguém por aqui, cara Bom, a gente fica ligeiro Isso aí, fica ligeiro aí Senão vocês vão perder essas merda Cara, eu vou jogar uma granada lá, velho Tô nem aí É, alguns sons são altos o suficiente para ocultar seus disparos Quando aparecer, você pode atirar sem ser percebido Ah, quando aparecer aquele símbolo, posso atirar sem ser percebido, galera É, preste atenção em outros sons e sincronize seus disparos com cuidado Beleza Então, peraí que eu... Não, 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 era pra jogar Nossa senhora, mas já era Vixe, foi tudo pra merda Falta só mais um, hein Caraca, mandei tudo pelos ares Não era pra jogar naquela hora Ele jogou sem querer, velho Porque na hora que eu ia jogar Apareceu aquele... Aquela desinstrução, galera Nossa, onde o cara ficou, velho? O que eu peguei? Nossa, não tinha nada esse cara Esse aqui Munição Opa, mas tá cheia, cara Deve ter usado, ó O que tem aqui dentro, hein, velho? Só faltam mais uma, hein, galera? Até que a gente tá mandando bem até, hein, velho? Caraca, o cara tá ali, velho Ô, tiozão Você veio fazer o que aqui, cara? Ah, vai ter que tomar tiro de snipe Só ficar ligeiro O que que esse tiozão vem fazer aqui, cara? Ele tá vindo até de mim, velho Tá querendo levar facada, né? Ô, decide pra onde você vai, cara Você vai pra lá, volta, vai pra lá O que é que eu vou? Vou Vou dar a volta ali Eu vou pegar pelas costas Na faca ainda Quer ver? Eu tô indo devagar, galera Porque senão vai que ele resolve voltar, velho E aí, senhor Vai pra onde? Isso, vai, vai, vai Tem que ser na faca, tem que ser na faca Você anda muito rápido, senhor Tem que parar, não? Vê aí, stop Oh, da hora Obrigado por parar Quer dizer, por parar, não, né Eu que fui ligeiro atrás dele, velho Falta mais um só pra pegar na faca, hein Deixa eu jogar minha arma com silenciador Aqui, cara Pô, nessa época não existia Snipe Parece que eu escutei voz, hein Não existia sniper com silenciador, não, cara Tem como subir aqui? Ah, tem Aqui a gente pode ter uma visão mais ampla do local, né, cara Tem alguma coisa aqui também, ó Será que eu peguei? A granada Opa, tem uma sniper diferente aqui, hein A impressão minha Olha, os caras deixam tipo um chapéuzinho aqui, ó Olha lá Olha de conta que tem gente aqui, ó Tipo assim Deixa eu ver se tem gente lá na frente, ó Parece que a área tá limpa Vamos lá Como é que dá essa escada? Boa Vamos aqui pra lá, galera Eu tô indo agachado, não porque eu quero, né Porque diminuiu os batimentos cardíacos, galera Só ele vai de pé, velho O batimento cardíaco dele começa a ir rápido Começa a bater muito forte o coração dele Ih, já tem um cara aqui já, velho Tem mais de um, hein Vamos marcar esse Marcar esse aqui também Eu tenho que matar mais um só na faca, cara Como é que dá isso aí, senhor? Vocês vão me ajudar a matar mais um na faca Pô, não dá pra sair por aqui, velho Ó, esse que é um dos problemas do jogo também, galera Aqui não é todo lugar que você pula, tá ligado? Você consegue soltar pro outro lado Ai, cara Só tô vendo dois, né Não tem ninguém ali em cima Tem que ver o movimento que eles fazem É agora Pula de volta, pula de volta, vai, vai, vai Tô na... Tô, fiz merda, fiz merda O cara vai me ver, cara Oh,him Chega 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 Um, ai, você tem o que ver Seu enfer a gente tá neutralizados Eu quiserem queira a pedra Ouvi Lá em cima, tem que subir a montanha, beleza Deixa eu pegar uns corpos aqui primeiro, né Nada, que maravilha Pelo menos conseguimos cumprir aquele objetivo de pegar Oitos, né, galera, na faca Olha, pegamos um pente aqui Deixa eu ver o que temos aqui Se não tem nada aqui em cima Matarazzo é assim, galera, Matarazzo quando joga gosta de explorar o mapa inteiro, velho Se deixar Pô, legal, tem um telefone de tu aqui, não rola não? Vou ligar pro... Pro exército aqui, velho Demora que bora Só tem um problema, como é que não é só isso pra chegar lá? Deixa eu ver Ah, temos que ir lá por baixo Certeza que vai aparecer mais uns malucos aqui, né Isso aqui é o lugar onde a gente tava, né, pessoal Ah, sim, eu espero Ué, cadê o caminho, velho? Era pra ser aqui por trás Será que é por aqui? Ah, é por aqui, ó Deixa eu agachar agora Ó, o batimento do cajú já foi pra 80, cara Será que é só eu ir correndo e apertar o X? Boa Conquistei um troféu ainda, ó O fantasma de Tobruk Nossa, os tanques, fodeu Então tá aí, galera Essa foi a primeira missão do jogo, ó Conseguimos até que realizá-la bem até, hein Deixa eu ver se mostra mais alguma coisa Ó, outro troféu O Gazala Galope Belo nome de troféu Gazala Galope Deixa eu ver o que vai aparecer agora Uma canta de 5, com certeza Ah, não, ó Promovido Soldado Marco Ah, não Soldado Marco 1 Ó, bônus de atirador Peça de armas coletadas Hum, vou ter cartas colecionáveis Já dá pra jogar um truco MP40 desbloqueado Dinamite também foi desbloqueado Lasca e aço desbloqueado também Então tá aí, galera Essa foi a primeira missão aqui desse jogo Que é Sniper Elite 3 Eu fiquei sabendo que o jogo parece que é curto, né, galera Eu vou tentar trazer aí Vídeos de Sniper Elite 3 Um por dia Mas eu não garanto Tá ok, galera Sábado e domingo É que ele tá no negócio Vai voltar ao normal o canal agora Já que encerrou Watch Dogs Então talvez sábado e domingo Eu não poste vídeo também Se eu postar, talvez eu poste lá As missões secundárias de Watch Dogs Vamos ver aí como é que vai ser E queria agradecer a todo mundo Que acompanhou Aqui esse vídeo aqui Mais uma série nova Aqui no canal Quem quiser deixar o seu objetivo É, seu objetivo Vai falar Nossa senhora, hoje tá foda Seu objetivo Quem quiser deixar o seu comentário, amigo Fique à vontade Quiser deixar alguma dica também Fique à vontade É, então é isso, galera A gente se vê amanhã Em mais um vídeo aqui Ou de Sniper Elite 3 Ou de Watch Dogs Fiquem atentos aí no canal Tá ok, galerinha? Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo, galera A gente se vê amanhã Em mais um vídeo aqui no canal Tenham todos um ótimo dia Fiquem com Deus E fui, galerinha Tchau Obrigado.